Hoje teremos questões inéditas de raciocínio lógico quantitativo. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda, inéditas 2021. A condicional se P então Q equivale a P implica Q. Item correto. Expressões equivalentes a se P então Q. Se Carlos é concurseiro, então Antônio é dentista equivale a. Todo P é Q. Toda vez que Carlos é concurseiro, Antônio é dentista. P implica Q. Carlos ser concurseiro implica Antônio ser dentista. P é condição suficiente para Q. Carlos ser concurseiro é condição suficiente para Antônio ser dentista. Q é condição necessária para P. Antônio ser dentista é condição necessária para Carlos ser concurseiro. P é somente se Q. Carlos é concurseiro, somente se Antônio é dentista. Se P, Q. Se Carlos é concurseiro, Antônio é dentista. Q, se P. Antônio é dentista, se Carlos é concurseiro. Quando P, Q. Quando Carlos é concurseiro, Antônio é dentista. Estudante estuda, inéditas 2021. Na condicional, P é condição suficiente para Q. Q é condição necessária para P. Item correto. Condicional, se P, então Q. P é condição suficiente para Q. Q é condição necessária para P. Por exemplo, condicional, se P, então Q. Se Fábio estuda com questões, então Fábio será aprovado mais rápido. Fábio estudar com questões é condição suficiente para Fábio ser aprovado mais rápido. Fábio ser aprovado mais rápido é condição necessária para Fábio estudar com questões. Estudante estuda, inéditas 2021. Considere que P, ela é Vera Fischer, seja uma sentença verdadeira. Q, ela é falsa, seja uma sentença falsa. Segundo a tabela verdade, a condicional, se P, então Q, será falsa. Você anotou o Q é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para a sua revisão. Item correto, condicional, se, então, só será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos. Além de muita informação relevante. Até mais!